O transporte coletivo em Teresina vem sendo questionado, passando por muitas dificuldades e aí a novidade que a própria Sávia publicou na coluna dela, ontem Elivaldo e Paula repercutiram esse anúncio, o que tratava-se a princípio da possibilidade de um transporte coletivo gratuito para todas as pessoas aqui em Teresina. E aí a notícia se espalhou, muitas pessoas repercutindo isso através de mensagens nas redes sociais e hoje nós fomos ouvir as pessoas nas ruas acerca dessa possibilidade, se seria a alternativa que de fato as pessoas esperavam. Vamos ver, a repórter Débora Radassi foi ouvir o público na rua, inclusive sobre as reclamações do transporte e o que elas esperam quando essa informação ou esse informe de que o transporte seria totalmente gratuito saiu nos meios de comunicação social. Vamos ver. Falar sobre transporte público de Teresina tem sido o assunto para muita gente. A crise instalada nos últimos anos tem afetado aproximadamente entre 75 a 100 mil passageiros que dependem de uma frota de 180 a 220 veículos, considerando a ordem de serviço vigente. Mas alguns problemas tornaram-se visíveis. A falta de qualidade dos ônibus e a demora nas paradas são as maiores deficiências apontadas por quem mais usa. É difícil, o pessoal fica esperando, não tem ombros. Quando vem, vem quebado. Quando para aqui, eles vão para a garagem. Então fica um monte de gente aqui esperando. Demora muito, não tem ônibus, a passagem é cara, é a passagem mais cara do Brasil, quem paga é nós aqui em Teresina. A maior deficiência é que está em falta, né? Deveria ter mais ônibus, né? Porque a população é grande, né? Quando o ônibus é muito lotado, aí é dificulta. Não tem banco muito assim para sentar, a maioria a gente vai em pé mesmo. Já chegou de nós entrar também, está a cadeira quebrada, uma parte da cadeira. Falta de ônibus todo santo dia, não sei como é que eles querem acabar. A demora, principalmente a demora. O cenário do transporte público pode mudar devido ao estudo de algumas questões que fazem parte da repactuação de contrato com as empresas de ônibus da cidade. No começo da semana, a pauta foi parar na prefeitura. Entre as possibilidades levantadas, está a do sistema passar a ser 100% gratuito e sem bilhetagem eletrônica. A opinião de quem conhece bem a realidade nas ruas não são otimistas. Não acredito não, não funciona. Na minha opinião, acho assim, porque os ônibus já é lotado. E sendo de graça, aí como é que vai ficar a situação da população? Particularmente eu não acredito. Porque se é pago, não está tendo onde imagina de graça. Como é que vai botar de graça? Se nem pagando não dá conta. Pagando está sempre, como ele diz, imagina de graça. De início até pode trazer um benefício, uma satisfação para o povo, mas depois volta tudo ao normal de novo. Começa a faltar ônibus, o empresário começa a reclamar que não tem como suportar os encargos. Não vê isso melhorou ou será que não há vez? Bom, manifestações das mais diversas aí, né, do usuário do transporte coletivo. Mas desde ontem nós estamos também buscando a Prefeitura de Teresina para saber se já há uma configuração real do que vai ser essa gratuidade. Hoje o Elivaldo Barbosa esteve lá conversando com o prefeito doutor Pessoa e o que se apresenta, de acordo com o que o prefeito declarou, Elivaldo, é uma ampliação do passe livre atualmente já praticado aqui na cidade de Teresina, é isso? Olha, Tiago, quando a Sávia nos trouxe ontem essa informação com absoluta exclusividade, não se fala em outra coisa aqui em Teresina em relação a este segmento que tem a participação do Serviço Público Municipal. Ou seja, é um serviço em crise, você percebeu aí, pela manifestação da população, dos usuários. Mas é um projeto que está admitido pela Prefeitura em andamento na fase final. Eu e a Paula estivemos com a nossa equipe de reportagem, estivemos hoje no Palácio da Cidade, onde agora o prefeito e o secretário de governo deu mais detalhes sobre como e em que circunstância pretende implementar o projeto do passe livre no transporte coletivo. Doutor Pessoa esclarece ponto a ponto o novo projeto da Prefeitura para o transporte coletivo em Teresina. Primeiro, o prefeito não define o projeto como gratuidade generalizada. Gratuidade, não. Passe livre. É um programa municipal de passe livre para as pessoas vulneráveis da capital do estado do Piauí, que não tem condição de ir devido a sucessões de problemas aí entre o setor de prefeitura, que eu deixei na mão dos outros um mês, um ano e dez meses, por aí assim. De novembro para cá, eu disse, venha que o prefeito agora vai pegar na rede do cavalo, vai conduzir. Parceria com as empresas. As empresas dão passe para os funcionários, todos nós sabemos. O governo federal tem a sua responsabilidade federal dos idosos, etc. O governo estadual tem a sua responsabilidade também de colaborar com esse passe livre. Aliás, esses já citados, esses dois citados, já é um direito por lei do passe livre. Agora, esse novo modelo, essa nova repactuação com as empresas de Teresina, caso não queiram, já uma parte já aceitou, nós chamamos de fora. Mas o passe inicial é com as empresas daqui de Teresina. Quem vai pagar a conta? Nós estamos nas tratativas finais em relação à parte financeira, em relação ao custo. Mas todo investimento que se faz para beneficiar os mais simples, os que não têm emprego, os que têm emprego, mas não têm condição de vir, ou se vêm, mas vêm fazendo esforço para fazer compra no comércio, para trabalhar, etc. Todo esse custo, eu acredito que Deus abençoe, como o prefeito está neste olhar, todos irão ganhar, principalmente nessa faixa de situação econômica. O prefeito também explicou o motivo que, pessoalmente, acompanhou a elaboração do novo projeto para o transporte coletivo na capital. Vou montar no cavalo e encurtar a rede do cavalo para resolver o problema. E foi o secretário de governo, André Lopes, que deu mais detalhes sobre a nova forma de gestão do transporte coletivo em Teresina. Detalhes técnicos e jurídicos. Eventualmente, algumas mudanças na lei do fundo e na legislação da cidade, a gente precisa encaminhar para a Câmara. Tudo isso está sendo construído para a gente, o mais rápido possível, dar os detalhes mais concretos do projeto. Mas o prefeito já deixou claro que ele quer que isso aconteça o mais breve possível. Então, toda a equipe tem se alinhado, tem trabalhado para que isso se concretize. Bom, Elivaldo, ao que parece, não há ainda um desenho finalizado de tudo o que se quer nesse aspecto dessa matéria aí, né, Elivaldo? De fato, não há, então, assim, esse detalhamento. Ou se existe, não foi revelado agora publicamente. Agora, as informações que foram repassadas foram essas que nós vimos aí do prefeito do secretário de governo, mas, mesmo assim, como o próprio secretário André Lopes informou que vai precisar da Câmara em muitas dessas ações. Você não define uma mudança tão drástica no modelo de transporte coletivo num decreto. É preciso que o Parlamento seja provocado, discuta e delibere sobre essas medidas que serão adotadas em relação ao transporte coletivo. A Paula vai já já nos falar acerca disso, né, repercussão lá na Câmara Municipal, mas, antes, a Sábia também queria falar sobre a questão do transporte, sabe? Olha, Tiago, eu peguei a temperatura, né, com alguns vereadores, conversei com eles, conversei também com membros do Executivo Municipal. Uma parte acredita que terminou ocorrendo uma precipitação da Prefeitura no sentido dessa divulgação antes do plano acabado, porque isso dá margem justamente para esses questionamentos da oposição. Por outro lado, os vereadores vão analisar com minúcia esse tema, porque a gente sabe que eles já estão de olho na própria reeleição, eles fazem um canal direto com a população, o vereador é, de fato, político que está mais próximo das comunidades, eles recebem essas críticas sobre o transporte público, mas é do interesse de todos que a questão seja resolvida. O que eu apurei é que a gente tem aí uma consultoria de fora da Prefeitura de Teresina, que fez todo esse estudo, então, é um estudo aprofundado e que apontou essa como uma solução viável. O que falta são arestas que precisam ser aparadas e ajustadas, mas quando se anuncia publicamente a intenção de resolver o problema e se apresenta um plano, é natural que os outros atores envolvidos, instituições, como o Legislativo, possam opinar justamente para melhorar esse projeto. Eu acredito que a versão final vai justamente resolver essas pendências que a gente consegue enxergar, algumas dúvidas sobre o próprio custo, financiamento, mas me parece que de todas as soluções até agora apresentadas é aquela que vai trazer talvez mais robustez à Prefeitura de Teresina, mais força política também em um ano pré-eleitoral, Thiago.